Sem dúvidas é um shape, pessoal, que dá pra ser conquistado de forma natural, beleza? Lembra que eu analisei há pouco tempo atrás o Mr. Wad e o Kubula Fitness? Esses dois aqui são físicos inacreditáveis. A genética dos negros é... Rodrigão, você tem que falar que o Urbina é natural, porque você falou que esses caras aí eram. Eu falei que não. Se você falar que o Urbina não é... tem coisa errada, Rodrigão. Você tá um pouco aí, você tá perdendo a linha do negócio. Eu sei que você gosta de defender aí o bodybuilding natural, eu acho isso muito bom, mas ó... Tem hora que tem umas coisas aí que tá esquisita, hein? As coisas tá esquisitas, hein? É sim, superior pra construção de músculos. Também temos a genética dos nórdicos, né? Que dos brancos também são excelentes. É, mas se a gente ver que isso aí não tem nada a ver com um fisiculturista, né? O shape do cara é bom, mas, porra, tem nem comparação com esses daí que você mostrou, né? É outra pegada, velho. Mas, no bodybuilding atual, eu vejo que os negros levam vantagem. Olha só o Andrew Jacked. Ou o Samson Dauda, não é mesmo? Ah, mano, mas porra... Mesmo? Ok, Urbina. Eu já te analisei o suficiente. E já tenho meu veredito. Eu acredito. Urbina, atualmente com 36 anos, você é natural ou não? Eu já tenho meu veredito. E o meu veredito... Fake netting! É verdade, ô Samson Dauda, pode crer. Sim, Urbina. Eu te acho um falso natural. Peço desculpas se te feri. Mas essa é apenas a minha opinião. Você competiu inúmeras vezes. Ganhou 11 títulos com... Por que você não mora nos Estados Unidos, Urbina? Contra os Juicers. Algo muito difícil. Por que você está no Brasil competindo com os Juicers? Você fica... Por que você não compete em federações naturais? Você tem medo do exame de sangue? Você tem medo do detector de mentiras? Não sei o que pensar, Urbina. Isso é um tanto quanto confuso. Por essa razão, o meu veredito... Fake netting! Não acho que seu físico seja impossível de ser conquistado de forma natural. Ah, você está ali brincando? Ah, ô Rodrigão, para, mano. Ô, para, Rodrigão. Caramba, velho. Ele está falando isso só porque ele falou que aqueles caras lá da Gana era natural, cara. Isso daí está atormentando ele. Eu sei, viu, Rodrigão? Eu sei. Para, velho. Você sabe disso aí, cara. Vamos deixar um pouco as ilusões de lado aí, né? Vamos ser bem realistas, né? Ó, não é. A genética negra, a genética africana é fantástica. Mas as peças não estão encaixando, Urbina. Não encaixa. O sonho de todo natural é reinar nos palcos do natural bodybuilding e fazer disso uma carreira. Se você quer competir contra os juicers e fazer do bodybuilding a sua vida, ou você toma os danones, ou você vai para o natural bodybuilding, que é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Me desculpe, Urbina. Eu acho difícil que não tenha aí uma magic pill. Eu acho difícil que você não aplique nada no bumbum. No entanto, se você for natural, leve... Se fosse só no bumbum... ...leve isso como um elogio. Não fique ferido. Essa é apenas a minha opinião. E o meu veredito... Fake netting! Vamos para o próximo caso. Alfredo Neto. O Alfredo é natural. O Alfredo dá para ver que é natural. Agora é a sua vez. Alfredo Neto, atleta natural, será mesmo? Bom, mas pera... Bom, é assim... Quando eu conheci o Alfredo, eu acho que até hoje ele é natural. Porque do que eu vejo, para mim, naturalzão não tem nada de mais. Mas... Vou te investigar, rapaz. Eu não fico investigando também as atualizações para ver como é que está. Mas eu acho que é assim. Vamos começar pelo primeiro vídeo. O que é isso, rapaz? É uma espécie de cerimônia? Algo do gênero? Um do quatro de dois mil e vinte e três. O dia do meu nascimento. Hoje é o dia que entrega o controle da minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Declarei sobre as águas a morte da velha criatura. E o nascimento do novo em nome de Jesus. O novo juicer? É isso que você quer dizer? Eu espero que não. Rodrigão. Agora. Parabéns, garoto. Deus te abençoe. Bacana. Vamos lá. Aqui com o Ícaro. É natural, mano. Isso daí é natural. Já vi, já. Não precisa analisar mais nada. Na minha opinião, o melhor natural bodybuilder do Brasil. Ninguém tem o condicionamento do Ícaro. O garoto parece de pedra, não é mesmo? Aqui aquele rapaz que todo mundo gosta dela. Você é brabo. Eu não conheci ele. Eu conheci pela Record porque ele foi preso. Eu espero que você tenha tomado jeito. A foto do Lazareiro. Beleza, rapaz. Cuidado. Cumpra as leis. Olha o front double biceps do Alfredo Neto. Muito legal o shape dele. É bom, é bom. Vamos lá. O shape do Alfredo é bom. Que isso, rapaz. É você e seu grande amor. O de um couple mais amado passando pelas fotos. Aí o Rodrigão, ele tá fazendo o que ele... Ao invés de ele analisar a porra do shape, ele fica... Ele fica vendo as fotos. Aleatória, velho. Timeline. Parabéns. Caralho. É muito bom ter um grande amor. Vamos lá. Porra de foto com a língua pra fora, caralho. Aquilo. Natural na blusa. É natural a farmácia de manipulação. É natural, mano. Isso aí é natural. São. Que manipulados você usa, garoto? Você manipula um oxandrolona? Quem sabe um proviron? Vamos continuar. Rosto já um pouco de caveira, né? Será que ele tava pra competir? Porque ele tá bem sequinho aqui já. Mas assim, o que eu já posso perceber? Que o volume dele é mínimo, né, pessoal? Você põe aqui uma fita pra medir o braço desse garoto. Deve ter 39, 40 no máximo. O ADM. É exatamente isso. Porque eu já vi ele pessoalmente. A foto, a foto engana. A foto engana muito. A pessoa que não tá muito habituada a ver um atleta, ver um cara natural, um cara hormonizado, ela pode ficar confusa, mas... Por isso que eu falo. Dá pra ver. Pra eu que já sei como que funciona, eu sei que é natural. DM. Tem 46, tá ok? Netting. Vamos lá. Aqui, ó. Um físico muito aesthetic. Realmente. Ele tem... Ele tem uma linha boa. Aqui, midsection dele, bem completa. Opa, copyright. Midsection dele é bem completa, né? Os gominhos são bem alinhados. O serrate dele é dorsal pulando. Tem um volume legal. Tem a cara... Tá proporcional. Até pela altura dele, né? Ele é mais baixo. Rodrigão tá igual. Você analisando os perfis KKK. É, o Rodrigão tá... Muito saudável. Deve ser bem novinho. Eu chuto menos de 23 anos. Vamos dar uma olhada aqui nessa outra imagem. Be natural. Parabéns, garoto. Eu não canso de falar. Natural é a fonte da juventude. E a coisa certa a fazer. Se você tem menos de 35 anos, não tem que sequer cogitar uma reposição. Se está com a testosterona baixa, busque de formas naturais melhorar esse perfil, beleza? Vamos lá. O que é isso, rapaz? Uma pose clássica? Se você valoriza essa cabeleira, jovem Alfredo, cuidado com o suco. O seu cabelo me lembra aquele seriado do High School dos Estados Unidos, Beverly Hills 90210, que é da época do ODM. Tá aqui uma foto. Vamos lá. Esse cara é alto. Tem treino de costas com meu irmão. Não conheço. Muito bom o shape do Alfredo, mas até agora, pessoal, nada de mais. Mostra vídeos informativos e passa a sua visão sem filtro. No foco da calistena. Tamo junto, irmão. Abraço. Foca aí. Disciplina sempre, irmão. Só progresso. Não sei o que é mais aesthetic. Se é o shape do Alfredo ou se é o cabelo dele. Não, é mesmo? Parece uma espécie de... De gringo. Uma espécie de seriado americano. Vamos lá. Muito bom. Cara, essa cintura fina é tudo no bodybuilding hoje em dia, porque ninguém mais tem, sabe, pessoal? Então, assim, ombro, ombro. Largura de ombro, ombro, muito boa. Volume do peito tá bom, né? O que é difícil. Ombro dele, pelo natural, tá muito bom, pela pouquidade também. Aquele rosto sem nenhuma acne, nenhum tipo de envelhecimento. Bonazinho aqui. Nice V-Taper, viu, Alfredo? Muito legal. O seu físico, cara, até agora. O que é isso? Você é pai de Pat? O Beck naquele rolê saudável. O Beck? Que trocadilho é esse, rapaz? Você fuma um Beck? Eu espero que não, Alfredo. Ok, vamos lá. O que é isso, rapaz? É uma propaganda de cueca ou é uma propaganda de um baseball bat? Jesus Cristo. Pra que isso, garoto? Caramba, essa foto tá top. Olha como ele está seco, me lembra até o Jeff Sade. É isso que eu ia falar. Não é mesmo? Ele tem a linha parecida com a do Jeff Sade, né? Com muito aesthetic. Na verdade, tem um estilinho parecido, né, do Jeff Sade. Olha lá, cabelinho também, ó. O harmônico. O garoto tem potencial pra ser um fitness model, viu? Não sei nem se ele deve... Não. Droga. O que é isso, Alfredo? É o chest bra. Pra quem não sabe, o chest bra é irmão do Zez. Eu respeito o Zez. Ele foi o primeiro influenciador fitness fora da bolha do bodybuilding. Quem sabe um dia eu não faça um vídeo sobre ele. Antes que vocês comentem, ah, ele era um drogado, blá, blá, blá. Eu respeito todos. Se você treina pra pegar garotas, eu te respeito. Se você treina pra ser um bodybuilder, eu te respeito. Todos estamos na academia pra nos tornarmos pessoas melhores. Lá é o único lugar que todos estamos na mesma página. Droga, Alfredo. Droga, chest bra. Vamos lá. Continuando. É a midsection... O ponto forte do Alfredo é a midsection dele. Olha só. Muito simétrico. Cuidado pra não ficar com diástases, tá, Alfredo? Cuidado pra não abrir ainda mais esse abdômen. Mais uma propaganda de baseball bat. O físico dele é bom. Eu queria ver o quadríceps. Finalmente eu vi um pouquinho do quadríceps. Tem um bom volume nas pernas aqui. Achei o quadríceps dele. Xenô até ficou calado. Ah, eu não vou aqui falar tudo o que eu já falei, né? O Ziz é uma fraude, galera, tá? Era só um Zé Droguinha mesmo que treinava pra ficar de cueca nas festas, usar, tomar as balas dele lá e, né, curtir a brisa. Então, assim, não é exemplo de nada. Eu nunca teria um cara desse como exemplo pra alguma coisa, né? Pros fanboys aí, eu não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa, né? O Rodrigão, ele é um cara mais cordial. Ele já... O Rodrigão, ele já é mais de criar um filtro, né? Porque ele não quer afetar os Ziz fanboys. Ele sabe que tem muitos Ziz fanboys por aí, né? O Xandão, não. Comigo, eu já mando na lata. É lixo. Não tinha achado ainda. Tudo lixo. Precisa de mais maturidade muscular, mas o shape dele tá harmônico e tá simétrico. Ah, você venceu os jerseys, garoto. Parabéns. A melhor resposta sempre será o resultado. Todos duvidam dos naturais, não é mesmo? Parabéns, garoto. Na sua categoria, conta muito a beleza do shape. Isso você tem... Olha o maço. Olha a juba do Alfredo, o maço de cabelo. Se você valoriza essas mechas, garoto, cuidado com o suco. Beleza. Muito bom. Muito bom. Cara, não tem nem muito mais o que avaliar, porque o shape dele não tem nada gritante. É tudo muito tranquilo. Tudo muito legal. Dá pra ver que é natural. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa foto cheira a suco. Essa foto... Cala a boca, moleque. Seu lixo. Cala a boca, seu otário. Respeita aí, babaca. Cheira a esteroides anabolizantes. Tô brincando. Isso não tem nada a ver, pessoal. Foi só uma piada, ok? Vamos lá. Bom, Alfredo. O que acha das opiniões do Alfredo Moura? Eu já tenho o meu veredito. Algumas acho legais, outras nem tanto. Seu shape realmente é muito aesthetic. Não é mesmo? O seu shape é muito legal. Mas você é natural? Ou é apenas um fake netty? E o meu veredito... É netty! Natural. Sim, eu acredito no Alfredo Neto. Shape harmônico, bonito, mas pouco volumoso. Nada gritante. Tudo no lugar. Põe uma camisa no garoto. Ele parece que sequer treina. Essa é a realidade do natural bodybuilding. Existem natural freaks? Sim. Carai, caboclo, moleque. Existem, mas geralmente... Rodrigão caboclo, moleque. Que após longos e longos treinos... Carai, moleque. Destruiu o gato. Caramba, velho. Fez que nem os bichos da natureza os assassinos fazem, cara. Os torturadores, eles vão só brincando. Sabe como que o gato faz antes de matar a presa? Ele brinca. Ele joga de um lado, joga do outro. Faz carinha assim, ó. Bate assim, ó. A orca também faz isso. No final, blau. Toma essa aí, ó. Carai, Rodrigão. Instinto assassino, hein, irmão? Alfredo, parabéns, velho. Tá merda, velho. Siga firme no caminho natural. Você não irá se arrepender. A pressão será grande. Muitos irão tentar te drogar. Muitos juicers não querem ninguém natural. Na minha época, eu era muito pressionado. As pessoas falavam mal de mim. Não queriam sequer ser meus amigos. Hoje, eu vejo como natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Continue firme. Tudo de melhor pra você, garoto. Resista ao suco. É isso aí. Vamos para o próximo. Paulo Costa, a.k.a. Borrachinha. E aí? A sua... Borrachinha em rama. O cara é fã do baque, hein? Borracha. É natural. Ou não. Antes de começar, eu já peço desculpas. Eu ainda não sei o meu veredito. Mas com um peteleco, você pode acabar com a minha vida. Por essa razão. Calma, cara. Esse é só o meu quadro, Netty or Not. Beleza? Vamos lá. Começando pelo primeiro post. O que é isso? Olha lá, pô. Minha diversão é ficar vendo novelinha de lontar. Ah, são fofinhos demais. Você gosta de animaizinhos fofos, não é mesmo? Cara, isso aí. O que é isso? É o Michael Hearn? Pô. O mais famoso fake netting dos Estados Unidos. Esse aí. E agora, do mundo. Cara, esse aí é complicado. O shape do Michael Hearn é fora de série. É. Deixa eu ver o que é que tá escrito aqui. We have the weigh-ins and we are supposed to weigh-in. E tem cabelo o Lazarento ainda, hein? Weigh-in a certain weight class, but you can't make that weight. Nós temos que pesar e nós temos que bater o peso da categoria, mas você não... Lazarento deu um jeito de ter até cabelo. Pode. É. Esse é ator. Esse aí é ator. Não consegue bater o peso. Então, ele botou o Michael Hearn aqui como se ele fosse um rapaz seco, mas se eu não me engano, às vezes você não bate o peso. Isso, não é mesmo? Isso é falta de compromisso, rapaz. Vamos lá. Ele treinando aqui. Vamos ver se ele é explosivo ainda. Isso aqui tem dois dias. Mas o cara... Rapaz... Ah, mas ele é lutador. Vou levar uma dessa na cara, viu? Você não levanta nunca mais. O cara é forte. Olha o ombro dele. Olha o braço dele. D-MMA? Tá seco já aqui. Tá com o percentual até baixo. Deve estar com 11, 10%. É, eu vejo ele com um shape só condicionado mesmo. Não vejo nada demais pra mim natural. É shape de quem, assim, é próprio porque ele faz. Que é luta, no caso. Olha o jogo de pernas. O cara é bom, viu, velho? Se eu não me engano, ele tem apenas duas derrotas na carreira. Não é mesmo pro Adesanya e o outro eu esqueci. Se toma... Se ele toma... Se é MMA, então é natural. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tô falando que do ponto de vista de um atleta de fisiculturismo, de academia, ele não tem nada que nos indique algum tipo de uso de substância. Porém, se ele faz o uso, eu não anulo a possibilidade de fazer. Não parece. Mas se ele faz, não vai ter como a gente confirmar isso aqui. É uma coisa mínima, acredito eu. Entendeu? Não é nada de absurdo. Porque não transparece pelo shape dele isso, entendeu? Não é uma coisa que fica extremamente visível. E o Shimaev, não tô lembrando agora. Vamos ver aqui. Você tá rezando, rapaz? Uma braceta boa. Belo bríceps, belo braquial, belo tríceps. O ombrão tá também. E aquele queixo sepacó, aquele queixo estilo Superman, não é mesmo? Que isso é uma sombrinha. Copyright. Pô, é da hora treinar box, né, cara? Puta merda. Right. Meu cara é dedicado. Sempre foi. Só um soco desse na sombra já destrói qualquer pessoa. Normal. Vamos ver aqui. Espero que isso seja uma montagem. A bandeira que deve estar no seu peito é a do Brasil, rapaz. Não a dos Estados Unidos. Essa foto aqui, ele tá bem denso. Tá com uma densidade interessante. Por isso que eu falo. Isso aqui é uma condição que dá pra ser atingida natural. Não tem como eu falar se o cara aqui é natural ou não. Eu poderia falar que ele usa o mínimo. Uma coisa mínima. Como eu também poderia falar que ele não usa nada. Unidos, muito sequinho aqui, né, cara? Ele tem tudo, assim. O cara tem o shape fera e difícil de ser conquistado natural. Porque o foco... Ó, louco, Rodrigão. Mas você falou, os caras da gana lá, os caras é o triplo do tamanho dele. Muito mais denso que ele. Você falou que é natural, cara. Por que que o cara não conseguiria ser na... Ó, mano. Tem umas paradas que eu não entendo, velho. Mano. Porra, eu já vi... Eu já vi pedreiro com esse shape aí, velho. Os caras... Pô, mano. Tá ligado? Já vi os caras, já, mano. Que shape aí, velho. Carregando concreto, fazendo concreto, cara. Jogando tijolo pro arto. Tá? A densidade dele é um fator importante. Por quê? Essa densidade aí, ele não tem um volume exacerbado. Porque ele é lutador, óbvio. Só que a densidade que ele tá mostrando aí, esse percentual de gordura, pele grudada, isso é um indicador que ele possa usar alguma coisa. Por isso que eu falo. Se ele usa, é alguma... É coisa... É pouca coisa. É algo que provavelmente ele tá usando pra melhorar a performance dele. Explosão, a força. Esteróide. Certo? Mas não é dentro do contexto de quem usa o esteroide pra treinar. Pra construir músculo, massa muscular. É pra outra finalidade. Por isso que fica com esse aspecto menos volumoso e mais denso. O principal dele não é a musculação. É claro que lutadores desenvolvem músculos, mas não nesse patamar. Borracha. A sua borracha. É natural ou não? Vamos continuar a investigação. Mas isso aqui é interessante. Essa avaliação que ele tá fazendo é interessante. Porque isso aqui é um cara que eu julgo como difícil falar se esse cara é natural ou não. Isso aqui é difícil. O que é isso aqui? Eu, se você perguntar a minha opinião legítima, ele toma alguma coisa. Tá? Porque ainda mais no esporte como o UFC. Né? É complicado. Pra mim ele faz uso de alguma coisa. Pouca coisa e tal, mas usa. Mas não tem como eu confirmar. Eu não consigo bater o martelo nesse caso aqui e falar, ó, usa. Tem como. Como se fosse fácil ser um... É, falei sim. Foi exatamente isso que eu falei. Ai que tomar no meio do seu cu, moleque. Thanks, Monster Energy. São alguns golpes dele. Deixa eu dar uma olhada. O cara é sinistro. Ow! Qualquer dope aí é possível burlar. Ah, mas isso é óbvio, né? Por isso que todos os esportes têm o uso de substância. Os caras usam mesmo. Ele é guerreiro mesmo, viu? Pra mim esse cara aí, é que nem eu falei. Eu apostaria que ele usa sim. Alguma coisa, tá? Não sei falar o que exatamente. Porque como eu não sou do mundo dessas lutas, eu não sei exatamente o que os caras usam, tá? Pode até ser a mesma coisa que um bodybuilder usa. Só que em quantidade diferente. Mas eu acredito que ele usa alguma coisa sim. Vamos ver aqui. Mais um treino. Julián, essa é a superchat de R cifrão 5.5. Salve, super. Beleza. Estou correndo de manhã, fazendo musculação... Bravo! Aí sim, Julián. Boxe. Rajmen no hipo, motivação total. Puta merda. Rajmen no hipo é bom demais. Tamo junto, Julián. Cara, eu assim que eu tiver a oportunidade de novo, eu vou entrar no boxe novamente, vou fazer Muay Thai. Eu adoro praticar luta, galera. É uma coisa que eu gosto de fazer tanto quanto academia, tá? Se bobear ainda a luta, uma hora que eu encaixar pra fazer... Sei lá, talvez eu passe a gostar mais ainda do que a própria academia em si, velho. Nunca vou deixar de treinar musculação, né? Mas eu acho muito da hora, velho. Muito da hora. Essa foi ótima. Vamos lá. Olha lá, olha o shape dele ali, ó. Olha essa densidade aqui, ó. É o que eu falo, ó. Ah, é impossível ter... Porque a foto também favorece. É impossível ter um shape desse natural? Não, não é. Se o cara tiver uma genética favorável, ele consegue. Só que, nesse caso, por se tratar de um lutador de MMA, pra mim, usa alguma substância. Pra mim, eles fazem uso, sim, de alguma testosterona, porque a densidade é uma... É... Tá ligado? Então, assim... Porém, é como eu falei. Não dá pra bater o martelo. Nesse caso, eu não consigo bater o martelo, não. Fala, Xandão. Aqui você tem belas madeixas, mas pra quem não sabe... Madeixas. Já fez implante capilar. Mas isso não quer dizer nada, porque a partir dos 30, quem tem a genética pra se tornar calvo pode começar a ficar. Até mesmo antes, beleza? Isso vem pelo lado da parte da mãe da... É, bom. É o seguinte, cara. Eu tenho meu veredito. Pra mim, esse cara, ele é fake nerd, tá? Eu acabei de confirmar agora. Família. Vamos lá. Muito bom o shape do Paulo Borrachinha, viu? Ele tem até um meme, né? Que é o Secret Juice. O meu veredito é esse. Tem uma... Tem alguma paradinha ali. Ela virou uma espécie de super saiyajin, não é mesmo? Quem tem medo de polêmica é quem não tem segurança diante de si mesmo. Do que acredita, do que defende. Deve alguma coisa pra outra pessoa. Eu não devo nada pra ninguém, não, irmão. Vamos ver aqui. Vários memes. Isso me lembra o Leverking que zombava de quem falava que ele era juicer. Chamava as pessoas de subprimals. É. No entanto, logo depois foi descoberto que Leverking era o rei dos esteroides anabolizantes. Elon Muscular tá imitando o Dr. Tony Hild. Esse é o apelido do companheiro dele lá na Tailândia. Que isso? Cara, é engraçado. Ele zomba muito isso. Isso é um pouco suspeito, ok? É. Isso é uma propaganda aqui do Secret Juice? Propaganda do Lazarito. Tá em inglês, mas eu vou legendar pra vocês. Por isso, mano. Põe essa, velho. Olha ele falando assim, velho. Tá mandando salve pra mancha azul, seu bosta. Nós do comando vermelho vai te caçar. Cê é tá fudido, seu arrombado. Olha, mano. Pô, dá uma sugada no meu saco, velho. Para de me encher o saco um pouco, ó. Pelo amor de Deus, mano. Cês são muito imbecil, cara. Nossa senhora. Esse cara. Ai, criançada é foda, mano. Depois que tomar uma chapuletada no pé do ouvido, não sabe por quê. O cara fica fazendo piada com isso daí. Bicho é, bicho é, ele é ligeiro, hein. Esse cara é engraçado. O cara é engraçado para criar esse delicioso flavor. Mas uma bebida que vai te dar tudo o que você deixou no gin. Nós só temos um tipo de juiz secreto. Porque não temos aquele dinheiro de carne. O melhor dos nossos, senhoras e senhores. Vai estar no chão muito rápido. É, o cara é um meme vivo. E o que eu vejo que ele está fazendo é zombando de todo mundo que o acusa. Mas quem zomba muito tem algo a esconder, não é? É, isso aí é uma coisa meio, né? É mesmo? É aí que está o ponto. Vamos continuar te investigando, rapaz. Vamos lá. Cadê o seu shape, borracha? Aqui o shape de borrachinha. Vamos ver ele treinando. Ele é muito forte, velho. Ele tem uma explosão assim. Realmente é muito legal ver ele lutando no UFC. Come on. Do it. Aparela de risco lumbar. Pilates ou academia. Academia, óbvio. TMJ. Com certeza academia, irmão. Trabalho com peso, velho. Carga é sempre o melhor. É, borracha. No entanto, as coisas estão suspeitas, não é mesmo? Olha só o shape desse cara. Você quer me dizer que não tem uma magic pill? Tem, tem sim. Que não tem água sendo aplicada no seu bumbum. Difícil, mas não é impossível, não é mesmo? A sua genética parece muito boa. Secret shoes. Esse cara, velho. É engraçado demais. Tá no veneno, hein? Brian Johnson. Mais conhecido nos Estados Unidos como Leverking. My friends when my crush walks. Act natural. Eu. Todos conhecem o Brian Johnson. Cheguei agora. Como que ele tá no UFC e toma Danone? Nossa, André. Como que você veio pro mundo se sua mãe sempre usou camisinha? Seu pai usou? Se até isso acontece? Se até uma transa com camisinha pode resultar numa gravidez, você imagina um cara do UFC tomar Danone. Nossa, imagina. O UFC? Danone no UFC? Não existe. Não. Só toma esteroide quem sobe no palco do Mr. Olímpia. Galera, até ciclista toma e toma hormônio pra caralho. Vocês já viram o tamanho da perna dos caras? O veneno, irmão, o suco milagroso tá por todas as partes, companheiro. Não seja inocente assim não, que chega a ser um pouco até vergonhoso pra gente aqui, né? Pô, dá? Tem que precisar tomar um choque de realidade aí, irmão. Você tá no mundo, cara. A coisa é doideira. Lembre-se sempre que existe uma indústria por trás do esporte e a indústria não está preocupada com a saúde dos atletas, ela quer saber de grana, tá? Não tem isso aí não, velho. Beleza? A gente tem que sair desse mundo da Alice no País das Maravilhas, irmão. Tá? Infelizmente, a naturalidade, isso não existe mais. Se é que existiu algum dia, né? Tá? O bagulho é isso aí mesmo, velho. Johnson, se vocês não lembram, ele participou de um desafio com o Leverkeng, em quem comia mais fígado cru. Nossa! O Borrachinha foi derrotado em segundos por Leverkeng. Depois... Fraco, hein? Até a dona Sônia comia fígado cru, rapaz. Quando eu estava grávida do Super Xandão, chegou um monstro no mundo. Um monstro quer salvar a humanidade. Deixou minha mãe até bugada. Tinha vontade de comer fígado cru. Você acredita nisso? Espremia limão assim, ó, em cima do fígado cru e comia, velho. Lógico, não vou adulterar. Mas ela quer largar o namorado dela pra ficar comigo. Temperava e mandava pra baixo. Foi descoberto que o Leverkeng pode ter trapaceado. Ele temperou o fígado dele antes. Você não é o rei do fígado, cara. Por que ele não pôde temperar o fígado dele? Então, algumas pessoas acusaram o Leverkeng de ter trapaceado, beleza? E no ano passado, durante a pesagem do UFC 278, Paulo Costa, a.k.a. Borrachinha, se envolveu em uma polêmica. Isso explica muita coisa. Ele gritou, fuck you, sada, após a pesagem. E por que ele fez isso? Porque a agência antidoping dos Estados Unidos... Peraí, galera, rapidão. Bateu no quarto de hotel dele, sete da manhã. O acordaram, tiraram o sangue dele e coletaram a urina. Isso pegou Paulo de surpresa, pois ele estava fazendo corte de peso. Ele estava sofrendo muito. Isso poderia prejudicar sua luta. Vamos ver como ele reagiu. Muito seco. Olha só o shape dele. Secão. Hum... Um GHzinho. Um GHzinho. Apesar de um shape... Volume bem baixo. Isso daí não... Está diferente. Esse shape aí que ele está mostrando aí está diferente do que ele está... Do que ele mostra no... No dia a dia, né? Um shape muito legal. Paulo Borrachinha é considerado magro, porque ele tem 1,85m. Nossa, com 1,85m é magro pra caramba. Quer dizer, dentro de proporções que a gente fala, né? Para avaliar se o cara é forte ou não, grande ou pequeno. Para 1,85m, esse braço ele é magro. Seria magro sim. Quando ele compete, ele fica com 84 quilos. Ou seja, se ele fosse competir no Classic Physique, ele poderia ter cerca de 15 quilos a mais. Ele não é um cara muito forte, mas ele parece ser muito forte... Condicionamento e densidade. ...au lado dos lutadores do UFC, beleza? Ele tem um sotaque muito pesado. Foque o Sada, que se dane o Sada. Eles me acordaram às sete da manhã pra tirar meu sangue. Realmente, foi uma atitude muito ruim. Ok, Paulo Costa. Eu já tenho o meu veredito. A sua borracha é natural ou não? Paulo Costa. Borracha! Bravo! A sua borracha é natural ou não? Eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito... Natural. Sim, eu acho, Paulo Costa, a borrachinha natural. Mas calma aí, Rodrigo. O que é isso? Olha o shape desse cara. Calma, pessoal. Eu não disse que ele é um Lifetime Natty. É difícil, cara. Difícil. A análise é difícil, velho. Com certeza não é. Mas acontece que nos últimos cinco anos, Paulo Borrachinha foi testado cem vezes. São vinte testes por ano. Jesus, Maria e José. Uma hora, ele iria ser pego, não é mesmo? Paulo Borrachinha foi banido pela ilçada durante seis meses em 2019. Ah, então ele usou o suco? Ele não usou o suco nessa época. Ele foi banido por injetar uma solução intravenosa para super hidratá-lo com água, sódio e outros eletrólitos. Isso é proibido pela ilçada, porque dá uma vantagem competitiva a quem passou por um processo de perda de peso muito severa. Lembrando que o músculo é 70% água. Ou seja, Paulo Borrachinha super hidratou seus músculos. Por essa razão, ele levou essa punição em uma multa equivalente a 15 mil dólares. Damn! That's a lot of money. Espero que tenham entendido, pessoal. Espero que você, Borrachinha... Tomar no ar, que é 190, irmão. É, galera, que nem eu falei. Eu, pra mim, pra mim, esse cara faz uso de alguma substância. Tá? Eu ainda fico com o meu veredito aqui. Só que é como eu falei, é difícil falar 100% com certeza no caso desse maluco aí, tá? É difícil você falar com certeza. Ao mesmo tempo que você tem coisas que... Evidências que fazem você acreditar que ele usa, tem outras que fazem acreditar que não. Tudo depende do momento também. Esses caras que lutam o UFC, obviamente que eles não passam o tempo inteiro harmonizados. Eu não sei como que é a estratégia que eles utilizam. Não conheço nada desse mundo, assim, nesse sentido. A única coisa que eu sei, que todo mundo sabe, é que o esteroide tá dentro de todos os esportes. Inclusive desse também, né? Então eu não sei como é que funciona. Então, pra mim, se fosse pra apostar, como eu não tenho certeza pra falar, se fosse pra apostar, eu diria que ele usa algo, sim. Menor quantidade, lógico. Né? Até porque ele não pode ser volumoso, porque ele é lutador e tudo. Por conta de perder agilidade e tal. Eu acho que é isso. Não me mate. Essa é a minha opinião. Atualmente você é... natural. Mas você não me engana, rapaz. Você não é um lifetime net. Ah lá, até o Rodrigão. O Rodrigão também, ele tá... É foda, né, Rodrigão? Então, quando o assunto é se você é natural... Mas foi legal essa análise, porque esse cara aí deixou... É mais... É mais difícil de se avaliar um cara assim. Ou não, a vida toda... Fake net! Ah, eu adoro falar essa palavra. Vamos para o próximo. Ivan, eu deixei você por último. Você foi o mais requisitado. Até mesmo mais requisitado que Paulo Costa. A.K.A. Borrachinha. E aí? Você é natural? Ivan Silva. Sei quem que é, não. Um fake net! Eu vou te investigar, rapaz. Vamos lá. Ivan Silva. Campeão overall. Overall tem dois L's, beleza, garoto? Bodybuilder natural. Natural, parabéns. Natural é o caminho. Participou do Natural Olympia Las Vegas? Wow, look at him. That's pretty good. O Natural Olympia tem polígrafo. Eu gosto do polígrafo. Com a tecnologia atual, o detector de mentiras tem uma precisão de até 98%. Obviamente, ele pode ser burlado. Se você for um serial killer, que não tem sentimentos, ou um Navy SEAL, que é treinado para todas as situações. Vamos lá. Vamos começar pela primeira imagem... Ah, vai tomar no cu, mano. Do Ivan Natural. Ah, vai tomar no rabo, né? Independente do resultado de hoje, fiz o meu melhor, como sempre. Busquei todas as alternativas. Só agradecer a Deus pela oportunidade de estar... O cara, nessa foto aí que se assunga, ele tá pior do que nas outras. Tá vivo. Isso aí foi numa preparação, ele fez alguma coisa errada. Vendo isso tudo, não foi fácil. Agora é fazer meu melhor. Agradeço a todos que torcem por mim. Natural Olympia. Muito interessante. Mas o que eu percebo nessa foto... Deu uma retidinha ali, né? Mas às vezes foi a foto que não prevaleceu, né, galera? É que você errou a finalização... Não, ele só errou a finalização. Não tá que nem nas outras fotos, não. Subiu, deu aquela retidinha. Isso é o que ele fez. Você está soft. Você não tem cortes profundos. Você estava muito melhor anteriormente. Veja essa foto. Isso aí, ó. Era exatamente assim que você tinha que subir no pau. Isso aí é fake net. Isso acontece com muitos naturais, pessoal. Isso aí não precisa nem... É só ver... Mano, é tipo... Não precisa. Vocês devem estar pensando... Nossa, como será que o Xandão tá avaliando isso, né? Embora esteja na cara, né? Mas será que ele avalia pela densidade, pelo tamanho do ombro, pelo peitoral, abdômen? O que que é, cara? Olha o trapézio. Você nem precisa. Olha esse trapézio aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Uma coisa é certa no mundo dos naturais. Você pode conseguir de forma natural desenvolver um braço bacana, um ombro bacana, um peito bacana. Desenvolver uma dorsal bacaninha também, tudo. Agora, irmão, o trapézio, tu tá fudido. Seu trapézio não fica assim, natural, mais nunca. Tá? O trapézio... Vocês pensam num músculo lazarento. É ali que você já vê, já. O que que o cara anda fazendo. Ali é um dos primeiros pontos que você já avalia pra ver o que o cara tá fazendo. Principalmente na Peak Week, não é hora de inventar moda. É hora de pequenos ajustes. E a desidratação depende do atleta. Tem pessoas que precisam desidratar de forma mais severa. O shape do cara é bom pra caramba. Pois retém mais líquido. Mas por essa foto, esse não era o seu caso. Acho que você exagerou na desidratação, beleza? Olha lá o tríceps dele, o ombro ali. Olha aquilo ali, ó. Isso aí não é condição de natural nem nada. Ah, achei ele natural, galera. Olha aqui na terceira foto, ó. No terceiro vídeo dele aqui, ó. O antes e o depois. Aqui ele tava natural, ó. Pronto. Tava nada, viu? Aqui já tava tomando alguma coisa também, viu? Você quer saber bem. Mas se fosse pra falar de natural aqui, ele tava natural. Galera, solta aí um like na live aí que não soltou ainda. Vou soltar um AD aqui pra dar aquela engajada, tá? Ou você não passou no polígrafo e está mentindo pra mim? Onde estão as fotos do palco? Eu gostaria de ver. Vamos lá. Essa outra foto aqui é bizarra. Porque olha o conjunto ombro-tríceps dele. Esse tríceps, ferradura de cavalo junto com esse antebraço. É quase um Ramondino, não é mesmo? Um antebraço bom também. Só que natural. Assim, essa foto aqui tá fantástica. É assim, pessoal, que ele deveria subir no palco. Entendeu? Acontece com muita gente que você tá melhor uma semana depois. 2. Impossível ser natural em alta performance no UFC. É, irmão. É complicado. Quando a gente fala de performance, esporte de alta performance é outra parada. Pois o show... Aí existem coisas obscuras acontecendo. Do que no dia do show. A Peak Week, as pessoas... A última semana, né? A Hell Week nos Estados Unidos é Peak Week. E Hell Week, semana do inferno, semana do pico. As pessoas inventam muita moda e acabam errando a mão. Principalmente no quesito da água. 70% do músculo é composto por água. Muito cuidado pra desidratar, beleza? Eu ainda vou fazer um vídeo de desidratação. Então, assim, o físico dele é espetacular. Cara, eu tô assim, chocado. Olha só, ele postou um off-season. Gente... Ah, ali, ali é off-season. Ele não tava natural na esquerda, não. Só tava manchado mesmo. Gente, olha ele leitão aqui. Leitãozinho, cara, e depois totalmente seco. Eu não quero ver seus alunos, droga. Eu quero ver você. Olha só essa outra foto aqui. Aparentemente, eu acho, não conheço ele pessoalmente, mas ele é uma pessoa de baixa estatua. É. Isso ele é. Pura, não é porque dá pra perceber pelas fotos. O que nos... O que faz a gente pensar no seguinte. A pessoa que é baixa, automaticamente ela tira a foto assim, ó, ela vai parecer um monstro de grande, tá? No caso dele, pessoalmente, ele pode aparentar ser bem menor do que na foto, mas isso não remove o fato de que a gente tá vendo a qualidade muscular dele. Ele é grande. Mesmo tendo esse efeito ampliado por conta de ser uma foto e pela altura dele em relação à foto, a gente sabe que mesmo pessoalmente você poderia falar assim, nossa, ele não é tão grande quanto na foto, mas ainda assim é um cara muito forte. Ele tem aquele queixo sepacol de Superman. E aí, Magu? Tem o ombro pulando pra fora e o tríceps. Muito legal. A midsection dele... Olha o tríceps dele. Ele também é muito simétrico. Ele é um fisiculturista fantástico, viu? Assim, tô falando do quesito Astérex, do quesito Bel... Ali, a dele é boa pra caramba. Beleza física, o garoto tá com tudo. Que isso? É aquele garoto popular? Léo, Léo Stronda. Às vezes eu esqueço o nome, pessoal. Eu não... Voltei do trem de bíceps e costas. Aí sim, Magu. Tá foda com o LAR nas lives, tô sem tempo mesmo. Ainda bem, irmão. Acompanho muito. Você tá sem tempo, é sinal que você tá aí botando o motor pra girar. A galera do Brasil, beleza? Uou, look at him. Oh, tira essa música, Rodrigão. É assim que ele tem que subir no palco. Olha esse pack double biceps. Realmente muito bom, muito seco. Olha o ódio do cara, talvez um pouco de inveja, não é mesmo? Muitos joicers não aceitam que ninguém com um físico legal não utilize esteroides, pois eles mesmos, com muita droga, às vezes não conquistaram. É, mas daí os caras também são perdedores, né? Você tem que ser realista, mano. Tem dessa não, velho. O Ivan, eu ainda não tenho meu veredito, mas algumas fotos me chamam a atenção. Look at him. O que você comeu, rapaz? O que tinha no seu shake? Olha esse ombro. Tem veia aqui até dizer chega. E aqui ele tá muito denso. É assim que era pra ele ter subido na competição lá, né? Fake nerdy! Tá de pedra. O cara tá de pedra. Cara, não é perdedor, é falta de genética. Que cara é falta de genética o quê, irmão? Não existe isso, cara. A falta de genética vai fazer uma única coisa com você. Ela vai atrasar, mais do seu lado. Você só vai ter que trabalhar mais duro e por mais tempo, mas você vai chegar lá. Você vai conseguir construir o shape, irmão. É que as pessoas simplesmente não fazem o que precisa ser feito e ponto, tá? A pessoa não tá disposta a pagar o tanto de sacrifício que ela tem que pagar pra conseguir regular o corpo dela e fazer desenvolver. Beleza? Aí, às vezes, ela fica falando genética. Tá, você tem uma genética que é menos favorecida? Legal, mas não significa que você não consegue o resultado. Basta você ir lá e fazer. Aí, o cara acha que ele precisa tomar alguma coisa pra poder dar resultado. Não, não adianta só tomar a parada. Tomar esteroide anabolizante não descredibiliza ninguém. A pessoa, pra construir um shape desse, ela tem que treinar muito, ser extremamente regrada e tomar o suco. O que a gente não pode é ser hipócrita de querer falar que é natural. Falar que natural, você vai chegar numa condição de um cara harmonizado que faz tudo certo. Não, aí eu não posso. Aí é mentira. O problema é que, hoje em dia, por conta dessas propagandas marqueteiros aí que nego percebeu que dá pra fazer dinheiro em cima disso, eles ficam escondendo o jogo. Isso daí é ridículo. Tá? Tem que ser sincero. Falar, olha, eu tenho uma genética assim e assim, eu usei a substância assim e assim, fiz o trabalho assim e assim, foi assim que eu conquistei. Bacana, cara. É isso aí mesmo. Ué, fazer o quê? Ele escreveu aqui, e bodybuilding é como tudo na vida. Se não se dedicar é em verdade, de verdade. É, tem dessa não, velho. Você nunca sairá do lugar ou terá resultados. Muito bom, Ivan. Deixa eu ver você fazendo um exercício. Será que é bíceps? Tomara, quero ver a contração. Eu no banho pensando se ainda vale a pena ser natural. Eu não tava mais pensando. Você já tomou sua decisão, não é mesmo, cara? Olha o arredondamento do bíceps dele, tríceps. O conjunto dele, bíceps, tríceps e o ombro é muito bom. Be right. Jesus. É, cara, o físico... O tríceps dele é muito grande. Ele é muito legal, é um físico muito trabalhado. Ele faz vários memes afirmando ser natural, não é mesmo? Isso é... É legal, mas nada de exageros, beleza? Ou posso desconfiar de você, como eu desconfiei do Brian Johnson, mais conhecido nos Estados Unidos como... E Demirante mandou cinco reais. SL. Alfredo Neto, Paulo Borrachinha e uma... Ô Enoque, o Black Flag vai ser o próximo Assassin's Creed que eu vou jogar, mas tem que terminar o Valhalla primeiro. Olha esses caras, mano. Mais pedido... O Alfredo é natural. O Alfredo eu sei que é natural. Ivan natural. Lembrando que esse quadro é unicamente baseado na minha opinião. Eu não moro com esses caras. Eu não sei o que eles fazem o dia todo, mas eu posso analisar... Eu sou seu fã pra KRLH. Tamo junto, Nersk. E com todo o respeito do mundo, tirar as minhas conclusões. Ô, Rodrigão, vamos ver se nesse aqui você vai... Pô, porque no passado você fez uma avaliação aí de uns caras lá que se diziam natural lá daquele... Pra aqueles lá do lado da... Como que chama lá? O país? Esqueci. Esqueci o nome. Você fez uma análise ali meio... Gana? É, da Gana. Lá pra aqueles lá da Gana você fez uma análise um pouco ali complicada, hein? Eu já tenho meu martelo de juiz. Porque, como vocês sabem, nesse canal I am the law. Eu sou a lei. E eu vou decidir quem é natural e quem é apenas um... Fake nerdy! Cola comigo. Esse vídeo está muito interessante. Let's go! Ai, caralho... Olha o tamanho desse lazarento. O Bina, mano. Olha o tamanho desse lazarento, velho. Vai se fuder, mano. Eu gostei do seu nome. Nem o Coleman natural ficou desse jeito, caralho. Me lembra aquele jogador do Flamengo. Esse aí é o Obina natural. Acertava o gol. O Obina. Instrutor fitness. Físico turista natural. Eu adoro esse título. 11 títulos em campeonatos? Wow! Look at him. Você competiu 11 vezes, ganhou vencendo os Joicers? Isso é um tanto quanto esquisito, não é mesmo? Mas se realmente você for natural, parabéns. Vencer os Joicers é algo fantástico. Na mesma academia do Bina, fit class a quem é SP. E posso falar com certeza, fake nerdy kkkk. O cara pessoalmente é gigante. Sempre treino pesado pra cacete. É lógico que é fake nerdy, cara. Não dá nem graça avaliar. Olha o tamanho do cara, pô. A densidade dele. Dá uma olhada no game chamado Atomic Reartinastean. Antinatural, pô. Atomic Reartinastean é patérica, irmão. Vamos lá, primeira foto do Obina. Ei, caralho, viu? Caramba, cara. Olha o side chest do Obina. Olha o dorsal. Olha o tríceps. Olha o ombro. Tudo dividido. Tríceps, bíceps, ombro. Dorsal dividida. A lombar do homem tá estufada pro Arto. Ombro fibrado. Muito denso o shape dele. Quadríceps femoral. Peitoral grande pra caralho. O glúteo precisa melhorar um pouquinho. Não estão tão completos. É, a parte de baixo dele não é tão evoluída que nem a de cima. Quanto o upper body do Obina. Olha o back double biceps dele. Muito bom. Eu elevaria levemente os cotovelos e inclinaria as costas para trás. Levemente apenas, tá bom? Vamos ver o que ele disse aqui. Maio me disse. Maio me disse. Um mês de maio eu te disse, rapaz. Tá esquisito isso. Você não vai conseguir. Eu disse eles esperar e ver. Deixe meu trabalho duro falar por mim. Esse português tá um tanto quanto esquisito. Hoje em dia é foda. Os caras escrevem o português tudo errado. Eles pegam o tradutor do inglês no Google, copia e cola. Aí o inglês sai certo porque o cara pegou do Google, mas o português que é a língua dele ele não acerta. Isso aí, isso aí... A coisa hoje em dia tá tão esquisita que acontece até isso. O cara mandou um maio. Ele não é brasileiro, é nigeriano. Ô louco, irmão. Mas o cara vive no Brasil. Ele mandou um maio aqui, ó. Sabe o que parece isso aqui? Parece quando você tá escrevendo no celular e o tradutor quando o corretor te buga dá uma... Ligado? Você vai ver aí, se você começar a parar pra analisar, você vai ver que tem vários caras aí que escrevem o português errado, mas na hora de botar o inglês eles colocam o inglês certo. Tipo, não dá pra entender, velho. Aparentemente você não é brasileiro, não é mesmo? Vamos ver os comentários. Exemplos de foco e força. Imagina se ele hormonizasse essa galera. Imagina se ele hormonizasse. O cara tá sendo irônico. que ele mandou cinco reais. Não é porque você... Ah lá, ó o fanboy, galera. Os meus amigos Dudu e Rony Rústico e Brava. Rapaziada do palestra. Tamo junto, Dudu e Rony. Toma, rapaziada do palestra. Tamo junto. Olha os fanboys dos caras. Olha como é foda isso daí, cara. O cara fez uma piada irônica, né? Imagina se fosse natural. Não, imagina se ele fosse hormonizado, cara. Não é porque você tem shape de cadela prena e é natural que o cara também tem que ter. Mas, mano... Essa galera tem que tirar esse mal do coração, bicho. Tem que parar de ser idólatra dos outros, rapaz. Isso é feio. Não é conduta de homem, pô. Isso é feio, cara. O cara vê uma piadinha lá, o cara vem lacrar porque mexeu com o ídolo dele. Isso é problema. Isso é problema. Tem um shape de cadela prena e é natural que o cara também tem que... Aí vem o outro lá também, ó. Não, é o mesmo... Não, aí é o outro, ó. E tu que nem shape tem, continua assim que tu vai ser o próximo obina dos danones. Que tem... Wow, look at him. Easy kid. No need to fight. Não há motivos para brigar. Realmente, assusta um shape tão amplo quanto o obina ser natural. Principalmente no Brasil, onde não temos a cultura do drug-free bodybuilding, do fisiculturismo sem drogas. Beleza? Não vamos brigar. Aqui ele fazendo uma espécie de flexão. Deixa eu ver aqui. Cara, a densidade... A densidade dos músculos do obina... Ai, caralho, velho. Que porra é essa, mano? Ó, para, velho. Que isso? Ó, mano. Ô, louco, obina. Ô, irmão, você tem um shape brabo, cara. Por que colocar que você é natural se você não é, velho? Não precisa, mano. Você não vai ser desmerecido por isso, não, cara. Para construir um shape desse aí. Se você der de graça todo mês para mais da metade das pessoas, elas não constroem esse shape aí que você construiu, irmão. Tem que ter dedicação, mas não precisa falar que é natural, caralho. Não precisa, né, porra? Ô, louco. É assim, fenomenal. Olha o peito dele, fibrando. Olha o tríceps dele. É um formato muito legal. Muito bom o shape dele, viu? Olha lá, a cabeça dele está quase entrando no meio dos peitos. Ixi, mano. E aí o Rodrigo, ó. Perdendo ali. Aí o Rodrigo, ó. Muito bom zerando a máquina. Muita força o garoto tem, aparentemente. That's hard work, bro. Isso é trabalho duro, não é mesmo? E já sai na flexão. O mesmo exercício que eu faço. Acabou o voador? Ah, agora eu vou descansar. Você vai descansar fazendo flexão. São Paulo, quer evoluir esse peito de galinha seu? Você quer evoluir essa bosta desse peitoral de galinha seu? Fazendo voador lá, três séries de 15, descansando dois minutos entre a série? Ah, merda. Tá. Não sabe treinar porra nenhuma. Calma. Sou policial militar aqui no estado de São Paulo. Antes de entrar na corporação, sempre assistir suas lives. Tamo junto, Fernando. Continue nessa pegada, irmão. Deus abençoe aí que você sempre realiza um ótimo trabalho, irmão. Muita fé e foco aí, disciplina, que não é fácil, não. Gostei. Vamos ver ele aqui sequinho. Feliz aniversário para mim. Deus, eu te agradeço pela minha vida. Olha lá, velho. Vida, tudo que você... Cheipasso. Fez por mim. Eu estou muito feliz por ter... É o shape construído com muita trembo, irmão, isso aí. Novo dia. Muito legal. O nome disso aí é trembo. Você pode ver que o corpo dele forma até um T, de trembo. É a robina. Desejando um feliz aniversário pra si mesmo. É trembo. Gostei. Nós devemos nos amar, não é mesmo? Seu físico é muito legal. Cara, quadríceps é excelente. Precisa de um pouco mais volume. Mas está muito bom. Tríceps, bíceps. O braço dele é muito bom. Temperatura ambiente. Ele tem aquela cara de Jonathan Bajors. Não, é mesmo? Salve, super. Reaja a esse clássico KKK video sem copywit. H-T-T-P-S 2. Daqui a pouco eu reajo, irmão. Agora nós estamos num momento bem específico aqui. 45 minutos, hein? Vamos lá. Esse vídeo aqui promete. Isso aqui. Ô, louco, Bina. Mas tem uma foto sua ali que está esquisita. Eu não sei se o Rodrigão vai mostrar. Eu quero ver fazendo pernas, Robina. Porque, como vocês sabem, a gente vê quem é quem no treino de pernas. Tem uma fotinho ali que está um pouco estranha. Vamos lá. Olha lá. Pode ver que isso aqui foi segundos antes da aplicação. Opa, achei aqui um agachamento, rapaz. Vamos ver o agachamento. Tem peso pra caralho. O mesmo peso que eu agachava antes de fuder meu joelho. Tem 120, se eu não estiver enganado. Não estou conseguindo ver muito bem. Mas é no Smith, né? É, no Smith é diferente. É mais leve. Puro. Tire a mão do Obina, rapaz. Ele nem tentou ainda. Não está pesado. Sem dúvidas, o Obina é um jovem. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Não, isso aqui já passou do peso já. O máximo que eu consegui fazer foi agachamento livre com 220 quilos no total. Cinco anilhas de 20 cada lado. Muito forte. Valeu, Alunares. Tamo junto. Atualmente ele tem 36 anos. O que era de se esperar é que a testosterona dele começasse a cair lentamente a partir dos 30. No entanto, isso não é uma regra. Eu tenho pacientes mais velhos, incluindo meu pai, com níveis excelentes. Meu pai tem 66 anos e a testosterona dele está 720. Pô, tá bom pra caramba. Maior do que tudo essa geração patética aí de essa molecada punheteira. Fantástico. Porra. That's genetics, kid. Ah, bom demais. Ok, o que é isso, rapaz? É louco, velho. O que é isso, rapaz? Por favor, avise aos rapazes que este é o meu irmão gêmeo. O que é isso, Obina? Você colocou um vestido? O seu baseball bat. Está ficando aparecendo, cara. Cuidado com essas roupas. Aqui no Brasil o pessoal é um pouco intolerante. Vamos ver, isso aqui é um levantamento terra? Complicado. Não gosto desses suportes para o peso. Eu também não. Tira a tensão do exercício, mas realmente está... Isso aí está cagado. Está muito pesado. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 260 quilos total. Boa execução. Cuidado para não lesionar, Obina. Muito bom. Pô, Obina, mas... Obina, é muito mais fácil se você deitar. Deita o... Esqueci o nome dessa merda aí. Deita o suporte. Deixa as anilhas em cima dele. Isso aí é foda, velho. Ops, 70 quilogramas. Vamos ver aqui. O estepe. É, o estepe. Aqui, posando no banheiro, clássico dos bodybuilders. Vamos fazer a diferença esse ano. Let. Let's, ok? Está um pouco errado. Faltou um S aqui. Let's make things different. Mas não é aula de inglês, não é mesmo? Rodrigão manja do inglês. Vamos ver o seu side. O inglês do homem é afiado. O duplo bíceps dele de frente é bom pra cacete. Me mostra agora o seu side chest. Ou o vídeo é curto. Essa porra que essa voz, essa criança. Ah, droga. Eu não queria ver só o front double bíceps. Ô, porra! Subina. Mas o front double bíceps está muito legal. O que é isso, cara? Aquele rapaz popular da Globo. O paga a conta? O não paga a conta? O divide a conta? O Caio Castro, não é mesmo? Você engoliu ele. Ele parece um grilo. Muito interessante. Vamos lá. O peitoral do cara é muito fibrado. O Caio conta? Caiu a conta? É um peitoral invejável. Sorriso de felicidade de quem sabe que está abafando, não é mesmo? Braquial. Eu adoro o músculo braquial no braço. É, legal. Muito denso, muito maneiro. Vamos ver aqui. O que é isso? Olha essa foto, esse ângulo. Olha o tríceps do Obina. O garoto aqui está com o olhar. O que está acontecendo? Quem é esse cara? Quem é esse mutante? É o Obina natural ou não? Vamos lá. Aqui uma foto com os Joysters. Ele engoliu todos esses Joysters. Nossa, está bem melhor, né? Bem melhor. E essa foto ainda não está favorecendo muito ele, não. Está bem melhor que os caras. Oh, louco, mano. Olha o shape desse cara aqui. Que bagulho feio. Puta merda, mano. Joysters. Porra é essa, velho? Os físicos dos Joysters não são nada static quando comparamos ao físico do Obina. Mas é impressionante que ele consiga manter... Olha esse vídeo de um ar um ensinando o professor. HTTPS 2 pontos barra barra vm ponto tiktok ponto com barras migseos vl. ... ter um volume tão grande assim, perto dos Joysters, beleza? Vamos lá. Olha o sardinha. Ele é alto também, né? Aqui aquele sardinha, né? Aquele influencer bem famoso no Brasil. Não conheço esse rapaz. Sardinha é brabo. Rapaz, essa foto está cheirando. A trembolona, não é mesmo? Tá nada. Olha, os quadríceps dele aqui estão bem melhores. Aparentemente ele fez uma boa finalização, né? Não errou a finalização, não. Vamos lá. Aqui com o troféu. Pegou top 2. Também tivemos o Obinatural. Disputa do Classic ser nacional. Saímos com top 2 com gostinho de título. Mas Deus sabe o que faz. Poxa, cara. Imagina o top 1, né? Porque ele aqui está fantástico. Vamos ver ele de costas. Ô, louco. Meteu o pastorzão falando no fundo. Muito bom, Obina. Muito bom. Glúteo fibrando. Femoral precisa de mais volume, mas está muito legal. Mas olha só. Está bom também, Rodrigão. Já deu para ver que o homem está com o trem bolando até no... O braço desse cara. Deu para ver. Que nome de Deus é isso, rapaz? Parece que está cheio de ar e veias. Muito bom o shape do Obina. No entanto, por que você compete contra Joicers, Obina? Você tem medo do exame de sangue? Você tem medo do polígrafo? Por que você não compete nos Estados Unidos? A foto. Você poderia até mesmo ganhar um green card. Você poderia ter um bom salário e uma boa vida. Pois é, hein? Isso me faz indagar, Obina. Isso me faz indagar. O que é isso aqui? A indagação é muito boa. Nossa, essa foto está gigante. Esse seu amigo aqui, pelo amor de Deus, né? Olha o tamanho da cabeça do rapaz. Cabeça do homem do tamanho do telhado atrás dele. Isso é louco. Fake netting. Come on now. You can't fool me. Vamos lá. Os homens estão envenenados até o talo. Double biceps, muito bom. Cintura fina, né, pessoal? Ombro largo, dorsal pulando, cintura fina. Formando aquele nice V-taper. Que todo mundo quer ter. Vamos ver. Biceps bom, cara. Aqui você está competindo contra os juicers. Juicers. Mister Olimpia 2022, né? Tem pouco tempo. Foi no final do ano passado, se eu não estiver enganado. Olha lá. Você pegou alguma colocação aqui. O shape dele está bom, hein? Perto dos caras. Aqui não fala. É, não fala a sua colocação aqui. O vídeo também não está muito bom, então não vou perder meu tempo com ele. Câmera paterical. Aqui será que mostra você pousando direitinho? Queria ver você no palco pronto. Olha só ele, cara. Muita qualidade muscular. Pô, tem essa música aí, Rodrigão. Você estraga o rolê. Muito bom. Olha só essa foto, essa shot. Olha o back double biceps do Obina. Sem dúvidas, é muito bom. Muito bom mesmo, viu, Obina? Muito bom o seu físico, cara. Parabéns. No entanto... Eu já tenho meu veredito. Por que você não está nos Estados Unidos? Por que você não está nos Estados Unidos? Porque você não é de nenhuma federação natural. O Brasilzão é melhor, né? O Brasilzão é mais... Para que competir unicamente com o Juicers? É. Não estou entendendo, rapaz. Eu não estou entendendo. É que a genética dele é muito boa, a ponto dele competir só com o Juicers, ué. Fazer o quê? O Coleman não conseguiu fazer isso aí também? Obina também faz, pô. Por que ninguém fala nada do Obina? Por que o Coleman conseguiu e Obina não? Não é verdade? Vamos lá. Obina, ué. Fazer o quê? É genética. Obina, sem dúvidas, é um shape, pessoal. Que dá para todo mundo que o acusava, ele xingava, fazia vídeos, e isso custou muito caro para ele, beleza? Natural, Xandão. Magu, tem que ver o que você está fazendo aí, que sua cabeça está entortando, viu, irmão? Ó. Você está parecendo aquelas panelas que estão tampadas do jeito errado? Que a tampa fica um pouco mais para cá? Sabe? Fica um terço da panela aberta? Está fazendo... O que você está fazendo, hein, cara? O que você está fazendo aí, hein? O que você está fazendo aí, cara? Aquelas panelas que elas deixam um pouquinho abertas só para sair o vapor, assim, ó. Sabe? Caralho. Natural... Olha as coisas que tu analisa. Ei, caralho, a foto ficou azul. Ô, Magu. Está natural, irmão. Está indo bem, hein? Já está evoluindo. O volume está aumentando, cara. Parabéns aí. Está progredindo. Tamo junto, Magu. Bravo. Está evoluindo bem, irmão. Isso aí. Vamos ver aqui. Olha o tamanho das pernas dele também, ó. Olha o tamanho das pernas dele. É outro ponto que tem que analisar para ver se o cara é natural ou não. Olha as pernas, ó. Fake Mary! Totalmente. Preparação 2022. Esse post foi em março desse ano. Cara, ele fica muito diferente no off, né? Mas mesmo... Fica. Mesmo assim, ainda é um off que eu considero um off limpo, porque o percentual de gordura dele não fica muito elevado. Ah, mas fica... Fica rechonchudo, hein? E ele continua com a cintura fina. Ele tem o físico... Nossa, olha ele seco. Muda bastante o físico dele. O que é isso, Jesus, Maria e José? Quem é você, Ivan Natural? O que você faz... Olha o nome do lazarento, Ivan Natural. Quando ninguém está olhando. Ei, cara. Como aquela música do Capital Inicial diz. O que você faz quando ninguém te ver fazendo, não é mesmo? Vamos lá. Eu estou assim, bem impressionado com a qualidade muscular do jovem Ivan. Eu adoro ver off e depois o cutting, né? Olha só, pessoal. Fiz um planejamento de um off-season para poder alcançar 90 quilos. Ah, então ele é muito baixinho, mas de uma forma... 1,64 da altura ele tem. 90 quilos para 1,64. É isso aí, ó. Controlado e graças a Deus deu certo. Deu mesmo, viu? Foi um bulking de extrema qualidade, porque os músculos ainda estão aparentes. Cintura fina, o love handle dele. Ele tem sorte que não tem a genética de ganhar. Já viu o shape e dobina? Já no começo do vídeo, Magu. Love handle. Já eu tenho meus love handles. Quando eu faço um bulking, mexem comigo. Ficam horríveis. Dá para ver que o garoto é de pedra, viu? Ele tem muita massa. Mas algumas fotos, rapaz, são tanto quanto esquisitas. Que densidade de juicer é essa? Que densidade muscular é essa? De... Ei, caralho, viu? E magutampa de panela. Isso. Vamos continuar olhando. Deixa eu ver esse side triceps. Vamos ver o que ele vai fazer. O tríceps dele é bom demais, cara. Dá para ver que é um fator genético esse tríceps aí. Tá bom. Lembra o Kevin Levrone. Aquele tríceps também saltado para fora. Pô, a legenda na frente é foda, né? Muito bom. Ele tá muito seco. A pele dele realmente parece de alguém que usa GH a vida toda. Pois é. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Que isso é uma espécie de vídeo. Vou falar a real, mano. Vou falar por que eu tomo Durateston o ano inteiro. Todos usam o ano inteiro. Ninguém para de tomar. Para de se iludir. Você vai ficar grande e natural. Você vai ficar grande e natural. Ah, isso aqui é foda. É forçação de barro. O cara botou o vídeo do pobre louco mandando papo reto. O pobre louco tá mandando papo reto aqui, cara. Tá? Isso aqui não é mentira que ele tá falando. Aí o cara vai querer... Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém falando dessa forma ignorante. Não, não é ignorante não, Rodrigão. Pode parar, mano. Você sabe. Você entende o que ele tá falando. Os caras mentem sim, velho. Os caras mentem. Eles querem botar na sua cabeça que você vai... É tudo pra criar uma ilusão que os caras são assim... Ah, eles são especiais. Não tem isso aí não, velho. Tá? Não tem isso aí não, mano. Não tem. Não tem, velho. Os caras mentem mesmo. Isso é mentira. Obviamente você não será um freak natural. Ah, dá a ver, mano. Pode até ser. Ah, dá a ver. Mas é muito difícil. Mas sem dúvidas... As pessoas ficam formando o time pra coisa. Ah, e o time dos naturais. O time dos não naturais. Cara, tem que ser realista, velho. Você não vai ficar grande sendo natural. Você não vai. Não vai, não. E os atletas naturais estão aí pra provar isso. Quem que é o melhor atleta natural do Brasil, galera? Quem é o melhor atleta natural que a gente pode confirmar que é natural? É o Ícaro. Não é? Não seria o Ícaro? Vai lá ver o shape do Ícaro. Extremamente condicionado. Porém, quando você vê o volume... Não tem volume. O cara é denso. Denso. É todo fatiado. Só que não tem volume. Tá? Não tem, velho. Por outro lado, se o cara faz um off pesado pra ganhar peso e não toma o suco, como que ele fica? Mortadela. Certo? Os caras que fazem off e conseguem manter qualidade é porque estão tomando os bagulhos e estão fazendo off consciente. Beleza? Mano. Tipo assim, não tem dessa, cara. Não tem dessa, mano. Pode, o exemplo tá aí, não sou eu que tô falando. Pode pegar qualquer atleta natural dos que são naturais que a gente sabe que é natural. Você vai ver sempre o mesmo padrão. O cara é definido, tem uma densidade muscular. É pequeno. O cara é um 2.2. Tá ciclando o super. O... Não, velho. Não sou eu que tô falando. O efeito da parada é esse. O que o pobre louco tá falando aqui é certo. O cara não vai ficar grande. O pobre louco tá falando de ficar grande. Quando ele fala de ficar grande aqui, ele tá falando do cara com tipo 48, 49, 50 de braço. Que é o considerado grande. O cara não vai chegar nisso sem tomar o negócio, beleza? Não vai. Tem. Pra ele chegar... Olha aí, ele pode até chegar a ter um braço enorme. Só que ele vai ficar rechonchudo. Vai engordar. Pra conseguir chegar nisso aí. Depois, na hora que ele secar, vai perder o volume de novo. Não dá, velho. O corpo humano não foi feito pra ter esse tamanho. É antinatural. Por isso que os caras tomam, ué. E qual que é o problema nisso? Por que que ninguém assume isso daí? Qual que é o problema em falar? Ó, vou citar um exemplo. Mas você acha que o Ivan com esse shape não é natural? Ele não é grande. Ele... Ele não é grande? Você tá de brincadeira comigo, Magu? Você tá sucumbindo também pra falácia do natural? Você pode ser natural, Magu. Você pode desenvolver seu corpo natural e ter um shape bacana. Agora, você não pode. Tá vendo? Você tá entrando no time dos naturais que vivem no mundo da lista e no País das Maravilhas. Você tá falando que o cara não é grande, Magu? Grande, eu falo como um Open. Que Open, cara? Ele não é Open. E daí? Os men's physique são grandes como os Open? Olha o shape dos caras. Olha o tamanho dos caras. Tudo harmonizado. Agora, então, pro cara ser harmonizado, ele tem que ser Open? Ah, não. Ele só é harmonizado se ele tiver 115, 125 quilos. Ô, irmão. Não existe isso, cara. Dá pra ter um físico muito legal de forma... Para, mano. Para. É por isso que nego fica iludido, velho. É por isso que nego fica iludido. Você que falou ser grande. Lógico. Os men's physique hoje em dia, Magu, os caras batem quase 50 de braço, velho. Que é o tamanho do braço quase de um Open. Você acha que os caras estão... Os men's physique, por exemplo, se você bota ele de um classic, do lado de um classic physique, você quase não vê diferença. Você vai ver diferença na hora que você olhar pras pernas. Os caras estão... Tipo assim, os caras são enormes, velho. Não existe isso, mano. Forma natural. Para. Você cai... Ô, você cai em falácia muito, assim... Escuta o Xandão, cara, tá? Já fiz ciclo, eu sei como funciona. Eu já vi os caras de ponta, atleta de ponta treinando, como que é. O negócio, velho, tem sempre um padrão, tá? Tô falando, tô sendo realista, cara. Eu detesto essa coisa de mentira. Eu detesto pessoas fazendo propaganda, apostando na ilusão das outras, beleza? Quer falar pro cara, você quer apoiar que o cara vai ser natural? Ele vai ser um atleta natural dentro dos limites que o natural te fornece, ponto. Não fica querendo botar coisa na cabeça do cara, porque isso é prejudicial. O cara é natural, ele quer desenvolver natural. Como, por exemplo, o Magu. Quer ser natural. Ótimo, cara. Seja natural, mantenha sua juventude. Eu acho isso muito bacana e o mais favorável a se fazer. Agora, a partir do momento que eu mostro um cara harmonizado pra você, apresento ele como natural e falo que você, natural, você vai chegar no nível do cara, sabe o que vai acontecer? Daqui dois, três anos, você vai estar treinando, treinando, treinando pra caramba. Você vai ver que você não tá chegando perto do cara, aí você vai querer tomar. Porque você vai ter um choque de realidade e vai falar assim, puta merda, eu tava sendo iludido até agora. Você vai ficar frustrado e aí você vai querer tomar o bagulho. Porque aí você vai... Puta, mano, agora eu já sei o que eu tenho que tomar. Então, velho, isso é prejudicial, mano. Isso deixa a cabeça do cara mal. Você tem que ser sincero, mano. Falar, ó, você quer ter o shape desse shape? O cara é harmonizado, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Vai tomar e você vai ter. Vai ter que lidar com colateral, tudo, vai ter. Você quer ser natural? Natural é assim, assim, assado, ó. Pronto. Qual que é o problema disso? Porra, mano. Fica iludindo essa molecada que quer ter um corpo maneiro, natural, aí a molecada fica se fudendo. Já tem o corpo bacana, mas o espelho dela é um cara que fala que é natural, mas não é. Aí ela fala, puta, eu vou chegar lá, vou chegar lá. Aí vai, negaça, tá, tá. Porra, passa mó tempo, percebe que não consegue chegar no nível do cara. Aí, de repente, cai a ficha. Puta, o cara toma os bagulho. Aí o cara se frustra, aí vai lá e começa a tomar. Ah, vou tomar uma testosterona, então, pra dar uma... Vou tomar um negocinho aqui e vai, porra. Prejudicial, cara. Tem que trabalhar sempre com a verdade. Não tem esse negócio, não, velho. Legal e saudável. Se você usa esteroides o ano todo... Não tem esse negócio, 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 não Obrigado.